Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Authentitec, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Estou agora aqui no meio da praça, aproveitando o horário escolar, a praça está vazia, não tem crença nenhuma. Vou fazer aqui o review comparativo do Huawei Watch GT com o Xiaomi Amazfit GTR, os dois smartwatches mais badalados do momento, mais desejados. A faixa de preço deles é até bem parecida, eu vou fazer contagem de passos, eu vou contar os passos aqui mentalmente da volta que eu vou dar. Vou comparar com a ferição dos dois relógios, vou colocar no aplicativo, ver a distância percorrida, isso tudo eu vou passar para vocês. Agora eu só vou pedir um favor, na verdade três favores. Primeiro favor, deixa já o like no vídeo, ajuda muito. Segundo favor, se você não é inscrito no canal, cara, se inscreve, isso ajuda muito. E terceiro favor, eu vou fazer esse comparativo, vou te ajudar a fazer a sua escolha, a sua decisão de forma mais correta, de forma mais tranquila. Então o meu terceiro pedido, terceiro favor, é se você for comprar um desses dois smartwatches ou qualquer outro, pega pelos meus links aqui embaixo que vai me ajudar bastante. Aqui eu vou deixar também os links dos grupos de cupons, tem grupo no Facebook, canal no Telegram, WhatsApp, tudo. Tudo para vocês aí, vai estar tudo aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então bora lá partir para o review comparativo dos dois smartwatches mais desejados do momento, a Masfit GTR Xiaomi e o Huawei Watch GT. Partiu! Vamos começar pela tela aqui dos dois, os dois tem a mesma tela, tá gente? É uma tela AMOLED de 1.39 polegadas, os dois tem uma tela muito bonita, muito bonita, não pecam em nada, tá gente? Em nada. Aqui visualmente falando, a pulseira do Amazfit GTR é uma pulseira de couro, deixa eu mostrar para vocês aqui, ela é de couro e aqui toda emborrachada por baixo, né? Você consegue substituir ela, até aqui a do Watch GT você consegue também, por esse ganchinho você solta, troca, né? A pulseira de um para o outro você consegue encaixar, a medida é exatamente igual. Mas aqui no Amazfit GTR você tem esse interior emborrachado, né? Dá um acabamento legal, é uma pulseira de couro, é uma coisa mais clássica, mais formal. Não faz muito meu estilo essa pulseira, tá? A pulseira que vem no Watch GT, ela é mais esportiva, ela é toda em silicone, ela tem essas duas cores aqui, né? O cinza nas beiradas e o preto. A fivelinha também dele aqui é bem legal, tem a logozinha da Huawei. Eu achei a pulseira mais confortável e mais, combina comigo mais, né? A pulseira tem mais um tom mais esportivo, eu curto mais a pulseira assim do que ela formal. Mas isso não é problema, a gente compra a pulseira e troca, enfim, e fica tudo igual, até se eu quiser pegar essa pulseira e botar aqui, vai funcionar de boa também. O acabamento frontal, o Amazfit GTR, ele tem essa parte toda fosca, né? A coroa dele é fosca também. O Watch GT, ele já é mais brilhoso aqui, a coroa já tem um brilho, mas eu também achei mais bonito o Amazfit GTR, tá? Em termos de beleza, estética, eu achei mais bonito o GTR. Tem esse detalhezinho do botão aqui, ó, vermelho aqui no botãozinho de cima. É um charmezinho também a mais, mas eu achei mais bonito o GTR, visualmente falando, mas é questão de opinião também. Aqui vamos navegar um pouquinho pelo menu deles, pra vocês poderem ver. Aqui é o botão de atalho rápido pras atividades que eu configurei, tá? Vou mostrar pra vocês aqui. Vamos lá, aqui a gente começa no status, que dá aqui um resumo do seu dia, passos dados, calorias queimadas, quantas vezes você precisou ser lembrado que tem que levantar pra não ficar muito tempo sentado. Aqui frequência cardíaca, as atividades, que é aquele atalho rápido que eu fiz ali com o botão lateral. Aqui um resumo das suas atividades, tá? Realizadas no dia também. Temperatura, música, que eu já falei pra vocês, notificações, alarme, eventos, alarme pra eventos. Aqui em mais, você tem a bússola, o cronômetro, o timer e a busca do smartphone. E aqui em sets, em configurações, você muda o watch face, tempo de tela e o botão de acesso rápido. Você consegue mudar também pra qual que você quiser aqui configurar que ele dê esse atalho aqui através do botão de baixo aqui, tá bom? Você tem essas opções aqui pra você escolher qualquer opção aqui que seja mais agradável pra você, tá? Aqui o horizon display, que eu já mostrei também. E sistema, subsistema, regulação, reiniciar e desligar o smartwatch, tá? Tá aqui então, esse é o menu do Amazfit GTR. E aqui puxando de cima pra baixo, você tem uma lanterna, controle de brilho, modo noite, economia de bateria e travar a tela do smartwatch também. Você joga pra direita aqui, ele te dá esse relatório aqui de frequência cardíaca, tá? E aqui pra direita, passos dados e calorias queimadas e distância percorrida, tá bom? E agora aqui o watch GT. Quando você clica nesse botão aqui de cima, ele já acessa o menu automaticamente, tá? Você tem os exercícios, registro das atividades, estado da atividade física, ritmo cardíaco. O resumo aqui das atividades também, que você já realizou, passos dados, calorias queimadas, tá? Controle de sono. Aqui o barômetro, que é a altura, né? Bússola, meteorologia, mensagens, cronômetro, timer, alarme, lanterna, localizar o smartphone e configurações. Aqui, tela, não incomodar, sistema, reiniciar, desligar ou restaurar. E aqui, sobre, que traz pra gente aqui o modelo do smartwatch, aquelas informações aqui, né? Então aqui, no menu de definições, é isso. Quando a gente volta pra tela principal, de baixo pra cima, são as mensagens, as notificações. E de cima pra baixo, você tem acesso rápido aqui às definições, tela sempre ligada, não incomodar, localizar o smartphone e bloquear a tela. Aqui você vê também a bateria e o status do Bluetooth, se tá conectado ou não. E aqui a gente volta pra cima de novo. Quando você joga pra direita, ele dá esse resumir também, previsão do tempo, frequência cardíaca, bem legal, tá? E aqui pra direita, é ao inverso, a mesma coisa também. Então aqui, como tá configurado o meu botão de acesso rápido, tá vendo? Pra atividades físicas, né? E agora a gente clica aqui, ele volta. Vamos aqui falar sobre bateria, pessoal. O Amazfit GTR tem uma bateria de 410 mAh, porém, o software dele tá muito, muito, muito bem otimizado, cara. Essa bateria aqui dura entre 25 e 30 dias, dependendo do que você tenha notificando. Se não for muita coisa, vai passar dos 40 dias de bateria. É monstruoso, tá? O Watch GT da Huawei tem uma bateria de 420 mAh, mas dá uma autonomia aí de 10 a 15 dias, dependendo do que você vai ter sendo notificado aqui, tá? Então, banho, banho, banho de bateria do Amazfit GTR. Não digo nem por conta da bateria em si, né? Mas pela otimização de software deles, tá? O GTR tá dando um banho. Conexão Bluetooth, aqui no Amazfit GTR. Conexão 5.0, mais rápida, mais estável, mais precisa. Aqui no Watch GT, conexão Bluetooth 4.2. Os dois têm resistência à água de 5 ATM, que equivale a 50 metros de profundidade, tá? Mesma certificação, mesma resistência. Você pode nadar, mergulhar, praia, piscina, banho, dormir, acordar, tudo. Tudo com relógio pra você tirar pra nada, a não ser pra carregar. O Watch GT tem três antenas internas aqui pra fazer o controle do GPS, das atividades. E o Amazfit GTR tem duas. Eu vou passar durante o vídeo pra vocês um teste que eu vou fazer ali fora, dando uma caminhada, uma corrida, pra vocês poderem comparar a aferição dos dois, tá? O Amazfit GTR, ele tem aqui no menu 12 modos de atividades diferentes, tá? Aqui o menu dele tá todo em inglês, não tá traduzido pro português, não traduziu, tá? E não sei quando vai sair. Então, aqui você tem corrida exterior. Porém, se você mudar a linguagem do seu smartphone pra espanhol, ele vai mudar todo aqui pra espanhol. Ele não tem suporte ao português Brasil, tá ok? Então, aqui nas atividades, ó. Corrida exterior, caminhada, ciclismo exterior, treadmill, que é esteira, ciclismo interno, indoor cycling, natação, mar aberto, natação de piscina, elitical, é esteira, climbing, que é escalada, trail running, que é a corrida em track, né? Track run, que é aquela corrida de montanha, esqui e exercício de um modo geral. Enquanto aqui o Watch GT tem 11 modos diferentes, tá? Aqui já é um botão de acesso rápido, aqui corrida exterior, corrida interior, caminhada exterior, escalada, corrida no meio da floresta, no meio do mato, ciclismo exterior, ciclismo interior, natação interior, natação exterior, triatlon, isso é muito top, é um diferencial muito forte pro Watch GT. Ele tem uma função específica pra triatlon. E outras atividades em geral. Vocês já viram que o menu dele aqui tá em português, mas é o português de Portugal, tá gente? Não é o português Brasil. Só mostrar pra vocês o menu aqui, ó, tá vendo? Barômetro, bússola, meteorologia, mensagem, cronômetro, é o português de Portugal. Mas o meu smartphone tá no português Brasil. E ele automaticamente, tá vendo o ecrã, já colocou aqui no português de Portugal, tá ok? Enquanto o GTR, mesmo assim, continua no inglês, tá? Um diferencial muito forte também pro lado aqui do Amazfit GTR. Ele tem controle de música, tá? Então você pode dar play, pause, avançar e retroceder faixas musicais conectadas no seu smartphone, no seu Spotify, o Amazon Music, até o próprio YouTube estiver rodando. Você pode dar play, pause, avançar e retroceder aqui. Já no Watch GT, não, cara. Não tem isso. No GTR, você nem consegue armazenar músicas dentro dele também, tá? Muita gente pergunta. Não consegue armazenar. Mas aqui no Watch GT, nem controle pra músicas você não tem, cara. Infelizmente, essa opção eles não colocaram. E é um diferencial pra muita gente. Os dois tem timer, cronômetro, buscar o smartphone, aqui a bússola. Os dois tem essas opções todas, tá? Nisso aí, eles são iguaizinhos. Porém, aqui no Huawei Watch GT, ele tem a ferição do barômetro, tá gente? Isso aqui também, o Amazfit GTR não tem. Barômetro você não encontra aqui. Outra pergunta que muita gente me faz, Rodrigo, conecta no Strava, como é que é que funciona? O Amazfit GTR, sim, conecta ao Strava, passa as atividades todas pra ele. Numa boa, já tá conectado no aplicativo dele, no Amazfit, direto, tá? O Watch GT não conecta no Strava, tá? Mas ele conecta no Google Fit. Já o GTR não conecta no Google Fit. A função aqui de Always On Display, vamos pegar aqui, acessar aqui o menu, configurações, Always On Display, tá vendo? Você pode configurar aqui o digital ou por ponteiros, tá? Vou colocar o digital. Porém, isso muda muito a autonomia do smartwatch. Deixa eu mudar aqui o... Tá aqui o Watch GT. Deixa eu ver aqui em avançado. Mostrador de espera, tipo, digital ou analógico, tá? Aqui a gente tem o digital também. Então, os dois só me dão essa função, tá? Eles não... Você não consegue escolher o watch face pro Always On Display, quase que não sai. Você não consegue definir o watch face diferente pra eles, tá? Ou é digital, ou é de ponteiro, né? Tá vendo aí os dois? Já estão com Always On Display. Porém, quando você ativa isso, o Amazfit GTR cai a autonomia dele pra 10 dias, cara. Quer dizer, de 35, 40 dias pra 10 dias com a tela ligada o tempo todo. E o watch GT vai pra 3 a 5 dias. E gasta muito, tá? Tanto um quanto o outro. Com o Always On Display, com essa função ativada, gasta demais. Outra coisa que eu achei legal também colocar pra vocês aqui, ó. Aqui, ó. Previsão do tempo aqui no Watch GT só me dá a do momento aqui atual, tá? Enquanto que no GTR me dá aqui da semana toda, tá vendo? Ele dá a hora do nascer do sol, do pôr do sol. Aqui, ó. Pra hoje, pra amanhã. Me dá a previsão do tempo da semana toda, tá? Aqui no Watch GT só me dá essa opção do dia, tá bom? Do próprio dia. Uma coisa também, vamos lá, que eu percebi utilizando o GTR e fui conferir aqui no Watch GT. Quando a gente acessa aqui o menu, digamos que eu queira colocar um cronômetro, tá? Quero colocar o cronômetro. Vou ativar o cronômetro aqui. Vou pegar aqui no GTR também. Vamos ver aqui. Cadê? Em mais... Cadê aqui? Timer. Vamos ativar ele aqui. Tá rolando o cronômetro dos dois, né? Se eu pego aqui e saio, eu consigo fazer outras coisas com o meu smartwatch. Eu consigo acessar, iniciar a atividade, fazer o que eu quiser aqui, tá? Eu consigo fazer o que eu quiser sem estresse. E a hora que eu voltar pro cronômetro, ele vai tá rolando aqui. Já aqui no GTR eu não consigo, cara. Eu não consigo sair dessa tela. Só da play, pause aqui no tempo. Eu não consigo voltar. Não consigo sair disso. Então, ou eu tô no cronômetro, ou eu tô no timer. Ou então eu não... Ou eu fico aqui o tempo todo, né? Pra marcar até acabar. Ou então eu não vou conseguir fazer mais nada. Agora eu consigo sair, entendeu? Então o nome disso é multitasking. É fazer várias atividades ao mesmo tempo, várias funções ao mesmo tempo no smartwatch. Ponto muito bom aqui pro watch GT. Agora vamos aqui pro smartphone. Vamos abrir aqui o Amazfit. Que é o aplicativo do GTR, tá? O aplicativo oficial do GTR. Aqui ele já está conectado no relógio. E aqui a gente vai configurar faces do relógio, né? As watch faces, tá? Você tem aqui uma série de opções, ó. Tá vendo? A opção que você clicar aqui, você não consegue salvá-las todas no relógio. Você vai escolher uma e ele vai mudar. Vamos colocar essa daqui. Aí ele vai fazer a transferência e vai aplicar aqui. Tá vendo? Tá fazendo o upload da watch face, da imagem. Tá aqui, ó. Sincronizou. Fez a transferência. E tá aqui já, a watch face. Agora se eu vier aqui no relógio e quiser mudar ela, ele só me dá essas duas opções que são padrões. E essa terceira é sempre a que eu escolher daqui, tá? Mas você tem outros aplicativos que você consegue também ter acesso a centenas, se não milhares de watch faces diferentes, tá? Mas aqui pelo aplicativo já nativo, ele tem bastante opções aqui pra você poder escolher, tá? E aqui no watch GT, vamos abrir aqui, ó. O aplicativo dele já está aberto. Deixa eu pressionar aqui pra mudar a watch face. Ele tem algumas opções aqui, tá? Já no próprio relógio, ele me dá algumas opções aqui. Já uma variedade bem melhor do que a do GTR me oferece ali, né? E aqui pelo aplicativo eu já vejo. Se eu quiser instalar alguma outra, tá? Tem aqui essas opções só, recomendadas e meu. Meu são as que já estão dentro do smartwatch, tá? Aqui ele já, como eu demorei, ele já acabou selecionando aqui sozinho. Aqui vamos mudar. Vamos colocar uma outra aqui. Deixa eu ver. Essa daqui, pronto. Eu acho bonita. Então ele te dá essas outras opções que são poucas aqui, tá? Você instala, instala, instala. Se quiser pode instalar elas todas, não tem problema. Mas você não tem mais tantas opções. Mas existem também outros aplicativos onde você pode estar baixando e instalando no seu smartphone e fazendo a transferência das watch faces direto pro seu smartwatch, tá? Os dois aqui são muito bem fluidos, tá? Você não vai ter problema nenhum de lag, de engasgo. Os dois rodam muito bem, cara. Muito bem fluidos mesmo. Deixa eu botar o brilho de tela aqui, no máximo, pra gente poder ver aqui como é que eles vão ficar se comportando aqui. Vamos lá. Definições, brilho, no 5. Pronto. Deixa eu mudar essa watch face aqui. O brilho é bem forte, cara. O brilho deles é bem forte. De todos os dois, tá? Como eu falei pra vocês, a tela AMOLED. Show, show, show. Fica bem bonito. Bom, os dois smartwatches já estão conectados aqui no meu Oneplay 7 Pro. Tá vendo que ele já tá no brilho máximo, né? E mesmo assim, batendo no sol fica complicado. Os dois aqui com a tela AMOLED também. Deixa eu puxar o brilho. Vamos verificar se já estão com o brilho máximo. Os dois aqui. Deixa eu ver. Definições, ecrã, brilho. Brilho máximo. Já tá no 5 aqui, no máximo, tá? E agora aqui vamos no GTR. Brilho automático. Não. Já está com brilho máximo também, tá? Então os dois aqui já no brilho máximo. Você vê que contra o sol pra vocês aí, fica bem ruim, né? A imagem não tá muito nítido, tá batendo reflexo, tudo. Mas pra mim aqui eu consigo ver muito bem os dois, tá? As duas telas aqui. Perfeitamente, tá? Então eu vou fazer uma caminhada agora aqui. Vou dar uma volta. Vou contar os passos dados por mim. E vou iniciar aqui também nos dois relógios a função de caminhada, cadê? Deixa eu abrir aqui. Ó, atividades, walking, tá? Vou colocar aqui. Ele vai buscar aqui o GPS e vai começar a marcar. Aqui a mesma coisa no Watch GT. Ele já tá ferindo aqui. Cadê? Aqui a gente abre. Aqui ele já pegou o sinal do GPS, tá? Exercícios, corrida, caminhada, exterior. Beleza. Apeta o relógio na posição, tá? Ele tá buscando o GPS também. Deixa eu tentar botar uma sombra aqui, mas... Fica meio complicado também. Ó, os dois já pegaram, tá? O sinal do GPS e já estão prontos pra caminhada. Vou dar uma volta aqui. Vou contar meus passos. Depois a gente volta pra comparar os dois, beleza? Deixa eu ir lá então. Bom, galera. Sentei agora aqui. Eu dei 399 passos. Aqui ele tá marcando 394. Distância de... Cadê? Deixa eu ver... Aqui, ó. 200 metros, tá? 394 passos. Tá. Terminei aqui. Beleza. Aqui ele já mostra o mapinho pra mim, ó. Tá vendo? Legal. Da volta que eu dei aqui. Bom, aqui ele terminou também. Vamos acessar pelo aplicativo e ver a comparação aqui. Achei legal. De 394 pra 399. Achei bom. Tá aqui, ó. Caminhada. 7 do 10. Ó. Já deu o mapa pra mim aqui do exercício realizado. Da atividade realizada, né? Tá aqui realmente. Começou e terminou aqui mais ou menos no mesmo local. E aqui ele tá dando pra mim, ó. Velocidade média. 200 metros percorrido. Tempo de exercício 454. Passos 394. Tá? E o mapa aqui do GPS ele já transferiu pra cá. Legal. Aqui a gente tem também pelo Strava. Deixa eu ver aqui o Strava. Que ele... Ele passa as informações pro Strava, né? Aqui, ó. Ele já... Já deu, ó. Tá vendo? Já trouxe pra cá. A minha atividade realizada. Posso ver aqui a análise. Tá vendo, ó. Tudo preparadinho aqui. Pronto. Agora vamos acessar o aplicativo da Huawei, que é o Saúde. E tá aqui, ó. Bom. Vamos lá. Cara, 350 metros. É isso? É. 350 metros. Vamos ver aqui essa atividade. 350 metros. Zero de corrida, caminhada, ciclismo. 7 do 10. Ó. Tempo, ritmo médio, calorias queimadas. E cadê os passos dados, cara? Ele não dá aqui. Aqui o mapa também. Tudo certinho. Tá aqui, ó. 402 passos. Pô. Difícil achar aqui. 402 etapas, tá? Então, tempo, calorias, distância, velocidade média. Olha, deixa eu ver aqui. 402 passos, realmente, tá bem parecido com a ferição do GTR. E também com a contagem que eu fiz mentalmente aqui. Mas, a distância em si, eu não sei, cara. Um tá dando 200 metros, o outro tá dando 350 metros. Cara, é uma praça pra crianças, onde só tem uma quadra e um parquinho. Eu não sei a distância exata aqui. Não vou ter como aferir isso. Mas, eu jogaria mais pros 200 metros, tá? 350 é muita coisa. E a praça não é tão grande assim, tá? Aqui vamos sair de novo. Vamos voltar aqui no Amazfit. Pra gente poder ver de novo. Deixa eu colocar aqui, ó. Pronto, eu tô fazendo sombra agora. Deixa eu levantar os dois aqui, ó lá. É um brilho muito bom. A tela molhada ajuda bastante, né? Dos dois aqui. Vocês podem ver que dá pra ver legal, tá? O sol tá batendo aqui, né? De cima. Eu tô fazendo uma sombrinha simples aqui. Agora, virando pra cá, ó. Direto no sol. Dá uma visão legal. Dá pra ver bem. Ele fica dando essa interferência, mas pra mim aqui, perfeito, tá? Esse é o percurso que eu fiz agora aqui, caminhando, tá? Saí daqui, fui até o finalzinho ali, fiz a volta. Tô utilizando sempre esse caminho aqui, né? Ele tem uma cicloviazinha pra você poder fazer essa volta toda. Tá vendo? Eu fui lá, beirando todos os prédios e voltei pra cá. Eu tô achando 350 metros muita coisa. A praça não é grande assim, tá? Sempre acompanhando esse caminhozinho que tem, destacado aqui. Eu não vou ter como aferir pra ter certeza absoluta, mas tá mais pra 200 do que pra 350, né? E aqui agora eu vou passar pra vocês o meu veredito, tá? Eu utilizo, já quem me acompanha nas redes sociais, eu tenho utilizado há mais tempo, utilizo todos os dias o Amazfit GTR da Xiaomi. Por que que eu escolhi o Amazfit GTR? Primeiro, por conta da autonomia da bateria. Eu não aguento mais tanto cabo que tem na minha casa pra carregar tudo. É cabo na cabeceira, é cabo no computador. Então, quanto mais longe eu tiver de cabo, pra mim é melhor. Quanto menos eu precisar me preocupar com cabos, pra mim é melhor, tá? Então, primeiro ponto aqui pra Amazfit GTR. Segundo ponto, o design dele, cara. Eu achei ele muito mais bonito, esse fosco, né? Ele tem opção ainda do brilhante, alumínio brilhante. Eu achei ele muito mais bonito, esse fosco, do que o próprio Watch GT aqui. Em termos de beleza, de acabamento, a coroa dele fosca, com esses pontinhos aqui que dão aquele brilho, aquele reflexo. Eu achei lindo, cara, lindo. Do design pra mim, eu achei mais bonito o Amazfit GTR. Por conta também, o terceiro ponto aqui, de conectar ao Strava, tá? Eu tô começando agora, fazendo atividade de novo e tal. O Strava é um aplicativo legal, você consegue transferir, consegue ter um relatório bacana das atividades realizadas. Então, eu gostei bastante do Strava e ele já faz isso automaticamente. Quando você termina, ele já joga direto a sua atividade lá pro Strava. Mas foi isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês a fazerem a sua escolha, a sua decisão. Espero ter tirado as suas dúvidas. E não esqueçam, cara, se forem comprar um ou outro, ou algum outro modelo que seja, entra lá no meu grupo de cupons, ou então os links vão estar já aqui embaixo pra vocês. Vou tentar manter eles sempre atualizados. Realize sua compra com mais segurança, com mais tranquilidade, pra não ter nenhum tipo de arrependimento, tá bom? Foi isso, então, pessoal. Espero que tenham gostado. Tamo junto. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!